Vou ensinar o truque da Eagle pra vocês, pra vocês saberem. Se você atirar agachado, a chance de ela ir reta é muito maior, tá ligado? Truque da Eagle, tá ligado? Se você atirar assim, parado, tá vendo? A chance de você acertar o HS é só se você mirar realmente na cabeça e acertar a primeira bala. De perto ela tem um acúris bom, tá ligado? Só que de longe ela começa a ficar bugada, tá vendo? Tá vendo? Tá na cabeça a mira. Às vezes não pega, tá ligado? Só que aí é o seguinte, o segredo é Quando você joga pra direita e para e atira, a bala vai reta. Então, você vem, travou, reto. Tá vendo? Sempre vai reta a bala. Plau, 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 plau. Só que tem que acertar o HS, né? Plau, plau, plau. Plau, plau. Ó, tá vendo? Tem que dar uma andadinha e uma voltadinha dela, tá vendo? Pôs dois lados, ó. Pode ficar fazendo isso aqui direto que a bala vai reta, tá ligado? Aqui é plau, 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 plau. Tchau.